Olá, Carlos! Muito bom! Feliz 2015, Carlos! Como você também? Tá tudo muito bom, muito bem! O que é isso? Ai, eu adoro o relógio, rapaz! É, lembra... Rolex de ouro! Não, Rolex não! Quem sonhou pra ter um Rolex, né? É, isso aqui é um Enrolex! A minha irmã... A minha irmã comprou no Paraguai e trouxe pra mim! Deu de Natal! Perfeito! É perfeito! Passa por... Passa aí! Se eu olho assim, parece que é maravilhoso! Opa, Francisco! Ou patuar, ou patuar pra mulher bonita que quer casar... É, e pra ver desencaiar... Ela é a mãe, seu petino! Gostei! Gostei, minha senhora! Peraí, pra que que foram voltar a gravar de novo, gente? Bom... Seguinte, tá aqui... Agora pegou de cheia, pegou de cheia! Tá peste! Tudo aqui, ó... Patuar... Não, vou dizer um negócio... Essa mulher... Ela bateu tão forte! Ó! Ó! Ai, meu Deus! 2015 tá feio ainda! Tá feio, tá feio! Ei, vocês aí! Vai! Vou te mostrar o que é que é feio! Ei, que besteira é essa aqui! Que que é isso aqui, hein? Não, isso aqui não é besteira não! Primeiro, seu Carlos... Eu queria... Eu queria desejar pro senhor um Feliz Ano Novo, né? Obrigado! 2015 tá começando... Né? Muito... Muito dinheiro no bolso... Obrigado! Muito XK 120, 1952... É! E... E também muita saúde pra dar e vender! Não, mano... Dinheiro eu sei que ele tem... Agora saúde ele precisa soltar o Caco, velho! Caco tá com o avô! É! Caco tá com o avô! É isso! Agora explica pra mim! Vai se olhar no espelho! É só olhar no espelho! Vai se olhar no espelho! Vai se olhar no espelho! Tá feio, tá feio! Tá feio, rapaz! Como é que a mulher volta pro campo a... Cala a boca! Meu Deus do céu! O que é que essa mulher viu, meu Deus? Jesus amado! Só me explica uma coisa! Qual é a trambicagem com isso aqui? Isso aqui não é trambicagem não! Isso aqui é nosso novo negócio! É que nós vem de patuar pra trazer sorte em 2015! Entendeu? Inclusive tem patuar até pra impotência sexual! Patuar essa coisa de dar sorte é pura balela! Vocês não vão conseguir vender nada! Pai, já vendemos um monte hoje! Entendeu o quê? O que passa de... Olá! Tudo bem? Tudo! O que vocês estão vendendo aqui? É, patuar pra trazer sorte em 2015! Uh! E tem algum patuar aí pra arrumar marido? É, já sei! A senhora tá pensando que vai ficar encalhada, não vai ficar não, filho! Nós nós temos o patuar! Tá bom! Eu só quero saber se funciona, né? É o que? É o que? Ó, puxar agora! Quer ver aqui? Nossa, a senhora colocar um desse aqui no pescoço, vai atrair homem e vai ficar uma almarada toda grudada no ladrão! Vem aí! Vem aí! Vem aí! Vai parar um pouquinho, só um pouquinho! Vai cair muito homem! E aí? Cadê os homens que iam correr? Grudar em mim! Vem aí! Vem aí! Vem aí! O que que é isso aí? Que risco! Isso é abuso sexual? Nossa! Isso é abuso sexual! Ele tá defendendo ela! Bem feito! Vocês quiserem enrolar a moça se deram mal! É assim que vai ser sempre! Dá licença! Dá licença! Dá rapadura! Tá pegando aí, cara! O que que é isso aí? É meu amigo! Isso aqui! Sabe aí! Tá atrapalhando o comércio da gente! É ruim! Tá olhando dali! O que que é isso aí? Isso aqui é patuano, meu amigo! Você vai realizar o seu sonho mais desejado agora em 2015! É só pedir! Pinta! Pinta! Isso aí atrai mulher? Atrai? Atrai mulher? Meu amigo! Qual é o tipo de mulher que você quer? Diga! Diga! Eu sempre sonhei em sair com uma espanhola, rapaz! Espanhola? Rora! Espanhola! Esse colar aqui é duzentos reais! Quê? Duzentos reais! Pô! Tá carinho isso aí, hein! Minha amiga! É espanhola! Isso aqui tu não come um monte de hamburgo pra ficar gordinha assim! Isso aqui é barato! Eu vou pagar! Eu vou pagar! Porque se funcionar isso vai valer a pena! Isso aí! Vai funcionar! Funciona não! É uma bela com uma... Oh! Mas que belo guapo! Mas que espetáculo de espanhola, rapaz! Falei pra você! É rapadura! Rapadura falou, tá falado! 2015! Tamo junto! Tamo junto! É! É! Macaco prego! Funciona ou não funciona? Funcionou, né? A impotência também pega pra tudo! Funciona! 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 Olha aqui! Oi! Pode lhe dizer uma coisa! Eu sei! O quê? Quanto custa! E aí? E aí? Eu gostei! Gostei! Isso aí! Cliente satisfeito! É cliente satisfeito! Isso aí! Vai querer ou não vai? Vem cá! Fala, macaquinho! Fala! Macaquinho... É! Macaquinho é a mãe! Mas... Vamos mudar de assunto! Vamos! Eu fiquei afim desse negócio aí de arrumar mulher! Opa! Vamos embora! Eu sempre quis ter uma árabe! Hã? Uma árabe dançando pra mim! Isso! Afinal tem um pouco de sangue árabe! É! Sangue de camelo! De camelo! Camelo é a mãe! Tá! E fique sabendo o seguinte! Ah! Que pena que eu não tenho dinheiro pra dar pra eles! Já era! Já era! Já era! Que pena! Eu só tenho um Rolex de ouro! Não! Você não tem! Não! Esse relógio custa uma fortuna! É! Peraí! Peraí! Eu acho que não! Tu que conhece esse negócio de relógio é caro mesmo! Caríssimo! Caríssimo! Nós quer! Nós quer! Vocês vão aceitar? Eles vão aceitar! Não! Mas você vai sair perdendo! Que pena! Não é? O negócio fechado é? Fechadíssimo! É isso! Agora árabe! Aqui eu sei que é bom mesmo! Árabe! Aqui árabe! Aqui árabe! Aqui ó! Aqui ó! Aqui ó! Cadê? Cadê? É a maior felicidade da minha vida! Eu sempre quis ter uma árabe! Vamos pra casa meu amor! Vamos ser felizes! Vamos comigo! Vamos que... Só um momentinho! Vocês pensaram que me enganava né? O relógio é falso! A mulher também! É uma história! Toma! 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 Toma!